A cena de violência aterrorizou os moradores do conjunto Benjamim Sodré no bairro Bengui, em Belém. O adolescente, armado, mantém refém uma família inteira dentro desta casa. A negociação é difícil. Ele faz exigências à polícia. Posso até que o senhor me entregue a arma? Posso? Não, dá nada, deixa ela chegar e não vai demorar muito não. Pois é, mas não vai dificultar, só vai estender mais, vai ter mais demora. Ninguém vai maltratar você, fiquem tranquilos. Não demora muito e duas irmãs do adolescente chegam ao local. E depois de uma hora, o jovem decide se entregar. Ele estava acompanhado da namorada. Põe a mão no sofá, põe a mão na cabeça, pira de costa. Tranquilo, tranquilo. Repare que no momento que eles são conduzidos pelos policiais, a adolescente é agredida por uma refém. Foi apreendido com três aparelhos celulares e um revólver calibre .38, que estava em posse do infrator. A ação do casal revoltou a população. Esta doméstica vítima dos assaltantes conta que quando eles invadiram a residência, haviam cinco adultos e duas crianças no local. Ela e outras duas pessoas conseguiram fugir. Conseguimos sair pela porta da cozinha, eu e as duas vós. Aí depois eu voltei para liberar as duas crianças. Foi o que eu consegui. Graças a Deus acabou tudo bem. Os adolescentes foram levados para a seccional de polícia da Marambaia. O jovem de 17 anos já foi apreendido outras vezes por assalto. Ele fez uma prática de assalto aqui no conjunto Benjamin Sodré. E a viatura policial em Ronda identificou a situação e ele, na fuga, invadiu essa residência e pegou um proprietário como refém. Com medo da criminalidade, esta moradora do conjunto Benjamin Sodré prefere não mostrar o rosto. Ela conta que os assaltos viraram rotina na área. Todo dia a gente tem casos de assalto aqui no Benjamin. Aqui não tem hora. Aqui no Benjamin Sodré está assim, jogado às línguas, em termos de segurança.